Ei, você já conhece a fita líquida da Cora? Sim, chega de esmalte borrado e a aplicação é perfeita. Muito simples e eu vou te mostrar. Olha só, é um líquido branco e quando seca fica parecendo uma colinha. Sabe quando a gente passava cola na mão quando estudava? Então, é simples de passar. É só passar em volta das unhas, rente a cutícula e nos dedos. Espera secar e você já pode vir aplicando o esmalte de sua preferência. Eu peguei o Neon, que é um esmalte bem vivo e vocês vão ver a diferença quando eu puxar a colinha. Você pode fazer o contorno normalmente da sua esmaltação, tá? Com muito cuidado pra não tirar a colinha que está ali no seu dedo, mas faça o contorno que vai ficar um arraso. Depois, eu vim passando o chama no brilho, que é esse glitter bem fofinho e você pode usar e abusar do glitter, que essa fita líquida vai te ajudar a não ter trabalho na hora de tirar os borrados. Finalizei com extra brilho e agora é só vir puxando com uma pinça essa colinha em volta do dedo. E olha só, gente, é muito prático e muito rápido de tirar os borrados. Vai ficar um mínimo ali, mas às vezes nem fica também. E olha só, que perfeição que é essa fita líquida da Cora. Já corre garantir a sua.